Portal Forrozão do Madeira Essa é a boa menino! E essa é a boa do Olho e da farra do Piseiro A escourada do Maranhão Chega junto, chega junto! Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar Chama, chama elas que ela vem Bota o forró, bota elas pra adorar Chama, chama, chama que ela vem Bota o forró, bota elas pra adorar A loira morenia ruiva Morenia ruiva, morenia ruiva 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 Chega junto! É a pração mundial! Essa aqui eu ouvi Brasil! Essa farra do Piseiro ao vivo, hein? Chega junto! Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar E chama, chama elas que elas vêm Toca o forró, bota elas pra adorar Ou chama, chama, chama elas que elas vêm Toca o forró, bota elas pra adorar Vem! A loira morenia ruiva A loira morenia ruiva A loira morenia ruiva A loira morenia ruiva Chega junto! Isso é a farra do Piseiro ao vivo, hein? Bora ali é o som Bota pra descer o gado aí, meu vaqueiro Chega junto, chega junto, chega junto É a pração! Portal Forrózão do Madeira A máquina de tocar, 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 tocar sucesso O canal para descer o gado aí, meu vaqueiro Amor, vem cá, que eu quero te mostrar O povo quer dançar com você Deixar, negar, dizer o quanto é bom Fazer essa galera descer Amor, vem cá, que eu quero te mostrar O povo quer dançar com você Deixar, negar, dizer o quanto é bom Fazer essa galera descer Nesse balu envolvente A mulherada tá gostando de mar Nesse balu tão contagiante De fazer que faz toda essa galera descer É a tal do tche-tche-tche Tche-tche-tche Eu vou fazer tche-tche-tche Só com você Tche-tche-tche Eu vou fazer tche-tche-tche Só com você Tche-tche-tche-tche-tche Amor, vem cá, que eu quero te mostrar O povo quer dançar, o povo quer dançar com você O povo quer dançar com você Tcham, negar, dizer o quanto é bom Fazer essa galera descer Esse balu envolvente de dançar A mulherada tá gostando demais Esse balu tão fantagiante de fazer Que faz toda essa galera descer É o sal do tche-re-tche-tche Tche-tche-tche Eu vou fazer Tche-tche-tche Só com você 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 Portal Vozão do Madeira Galera dos paredões, pode divulgar que é sucesso, meu rei Agora chega junto, isso aqui é farra do Piseira Estourada do Maranhão Tô me sentindo carente, tu nunca mais me ligou Vai ter saudade da gente, guarda o botão do terror Saudade da picada malvada, da sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando em decente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você sente Como essa cara de marrente, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga O seu lado é perigosa, tua gemelinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você sente Como essa cara de marrente, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Como essa cara de perigosa Tô me sentindo carente Nunca mais me ligou Vai ter saudade da gente, quanto o botão do terror Saudade da picada malvada, da sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando em decente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você sente Como essa cara de marrente, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga O seu lado é perigosa, tua gemelinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você sente Como essa cara de marrente, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga O seu lado é perigosa E tua gemidinha é boa demais, hein? Agora chega junto! Chama que isso é farra do piseiro! Galera, os paredões podem divulgar que é sucesso! Agora chega junto aí, ó! Chama! 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 Portal Corrozão do Madeira Eu ouvi Brasil! Isso, a banda do óleo é farra do piseiro! Toga aí no seu paredão, menino! Chama, papai! Se liga no meu som, som de paredão Desce novinha com a mão no popozão Elas querem beber, elas querem pirar Chama no piseiro até o sol raiar Se liga no meu som, som de paredão Desce novinha com a mão no popozão Elas querem beber, elas querem pirar Chama no piseiro, piseiro até o sol raiar E se liga no meu som, som de paredão E se liga no meu som, som de paredão E se liga no meu som, som de paredão E se liga no meu som, som de paredão E se liga no meu som, som de paredão E se liga no meu som, som de paredão E se liga no meu som, som de paredão E se liga no meu som, som de paredão E se liga no meu som, som de paredão Se liga no meu som, som de paredão Desce novinha com a mão no popozão Elas querem ver, elas querem pirar Chama no piseiro, até o sol raiar Se liga no meu som, som de paredão Desce novinha com a mão no popozão Elas querem beber, elas querem pirar Chama no piseiro, piseiro, até o sol raiar É show papai! 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 É nome do estúdio B7, meu parceiro Wilson Gravando com qualidade Chega junto Chama Nene Ritz Portal do Rosão do Madeira Esse é a banda do Oliver Farra do Piseiro A estourada do Maranhão Chega junto Paredão do Jota Paredão malvado Se tu quer ver o desmanseiro Chama o farra do piseiro Chama o farra do piseiro Chama o farra do piseiro Se tu quer ver o desmonteiro Chama o farra do piseiro Chama o farra do piseiro Chama o farra do piseiro O piseiro é bom Gente arraxado Quando a banda toca Ninguém fica parado Muita bebedeira Muita zaração Quando a banda toca Ao som do meu paredão Se tu quer ver o desmanseiro Chama o farra do piseiro Chama o farra do piseiro Chama o farra do piseiro Se tu quer ver o desmanseiro Chama o farra do piseiro Chama o farra do piseiro Chama o farra do piseiro Sucesso menino! Essa é a banda que nos parebóis Quando eu passei o Jota Paredão do Jota Bora, vamos fazer! Se tu quer ver o desmanseiro Chama o farra do piseiro Chama o farra do piseiro Chama o farra do piseiro Se tu quer ver o desmanseiro Chama o farra do piseiro Chama o farra do piseiro Chama o farra do piseiro O piseiro é bom Quente e arraxado Quando a banda toca Ninguém fica parado Muita bebedeira Muitas aração Todo mundo dança A som do meu paredão Se tu quer ver o desmanseiro Estúdio V7 Chama o farra do piseiro 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 Desce manhinha, desce manhinha, desce manhinha, desce manhinha Sucesso em todo o Brasil, se a parra não mexer ao vivo Chega pra dançar, papai Chama É pra descer com a mão na cinturinha, desce manhinha, desce manhinha, desce manhinha É pra descer com a mão na gavessinha, desce manhinha, desce manhinha, desce manhinha Rala, 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 com a bunda no chão Associação, meu parceiro Jalvão de sensação Arrocha aí menino, tudo do sete Trazando com qualidade Eu nunca vi coisa melhor, porró no sítio é diferente Quando eu ligo o paredão, já começa a juntar gente Puxa o pole e nem nem hits, hoje eu vou me acabar Vou dançar com as novinha, até o suor pingar Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio E dança calura com a morena, arrasta, bota no chão Sol roçando, sol roçando e subindo o poeirão E dança calura com a morena, arrasta, bota no chão Sol roçando, sol roçando e subindo o poeirão Eu nunca vi coisa melhor, porró no sítio é diferente Quando eu ligo o paredão, já começa a juntar gente Puxa o pole e nem nem hits, hoje eu vou me acabar Vou dançar com as novinha, até o suor pingar Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Eu dança calura com a morena, arrasta, bota no chão Sol roçando, sol roçando e subindo o poeirão E dança calura com a morena, arrasta, bota no chão Sol roçando, sol roçando e subindo o poeirão Bora chegar junto aí! Isso é parra do piseiro, a espanhada do baranhão Portal porrozão do Madeira Isso é parra do piseiro, a espanhada do baranhão Bora chegar junto! Bora chegar junto aí, meu parceiro Paredão Andrade, show! Vamos fazer aí que é sucesso, meu parceiro! Você me deixou, mostrou que eu era ninguém E só maltratou aquele que te fez bem O favor já é tarde, se lascou meu bem E já tô em outra Se lascou, viu? Já tenho love Tenho love E você não tem Se lascou, viu? Já tenho love Tenho love E você não tem Vai dançar pra beijer Que isso aqui é parra do piseiro Bora chegar junto! Vem com nós, vem! Essa é pra tocar em todos os paredões Bora chegar junto! Você me deixou, achou que eu era ninguém E só maltratou aquele que te fez bem O favor já é tarde, se lascou meu bem E já tô em outra Se lascou, viu? Já tenho love Tenho love E você não tem Se lascou, viu? Já tenho love Tenho love E você não tem Alô, meu parceiro Didê Chico da Santa Rita dos Vieira Toca essa aí que é sucesso, meu rei! Bora chegar junto! Chama que cê é parra do piseiro A estourada do Maranhão Portal Forrozão do Madeira Essa aqui é o Vibrasil, hein? Isso é vando Oliver Eu não aceito o que você me fez Se você pensa que é fácil Dizer acabou E tchau Calma vir, calma vir, calma vir assim, ó! Olho no olho Coração acelera E aí? Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou E tchau Olho no olho Coração acelera Veja nossos filhos Você vai abandonar Oh, malvada! Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Aceita! Isso é a farra do piseiro É show, papai! É diferente! Chega junto Chega junto Sucesso em todo o Brasil! Chama a Nina Hit! Mais um, mais um, mais um, menino! Isso é quando o Olho e a farra do piseiro Está estourado no Maranhão Chega junto Chega junto Deixa a tristeza de lado A dor e o passado O que eu quero é você As lágrimas que você derramou Hoje a alegria e amor Vai florescer Deixa a tristeza de lado A dor e o passado O que eu quero é você 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 Hoje a alegria e amor Vai florescer Hoje até ligar E quando acordar Tem todo o prazer Não posso te falar Mas vai entender E tudo em mim é pra você Sucesso no Brasil! Isso é a fala do piseiro O Rio! Chama a Nina Hit! Deixar a tristeza de lado A dor e o passado O que eu quero é você As lágrimas que você derramou Hoje a alegria e amor Vai florescer Deixa a tristeza de lado A dor e o passado O que eu quero é você As lágrimas que você derramou Hoje a alegria e amor Vai florescer Pode até ligar E quando acordar Tem todo o prazer Não posso te falar Mas vai entender E tudo em mim é pra você Sucesso! Eu vim Brasil! Carriou! E salvando o óleo E a farra do piseiro Aceita! A estourada do Maranhão Chama a Nina Hit! Estúdio pra sete Portal Forrozão Do Madeira Essa é pra tocar De todos os paredões Bora chegar Jus, chama que isso é Farra do piseiro Menino, bora chegar Bora chegar Sei que meu erro foi te amar Mas eu não resisti Eu sou riso lindo E hoje tô pagando preço Por amar que não me ama Seu castigo Adoro quando chega Me chama de nego Eu te chamo de nega Minha nega Adoro quando chega Me chama de nego Eu te chamo de nega Minha nega Minha nega Te amo Te amo Te amo Te amo Demais Eu te amo Te amo Te amo Te amo Demais Eu te amo Te amo Te amo Te amo Demais Eu te amo Te amo Te amo Te amo Demais Minha nega Oh Pra dançar Bora mexer Isso aqui é Farra do piseiro Bora chegar junto Sei que meu erro foi te amar Mas eu não resisti Eu sou riso lindo E hoje tô pagando preço Por amar que não me ama Seu castigo Adoro quando chega Me chama de nego Eu te chamo de nega Minha nega Yeah Agora quando chega Me chama de nego Eu te chamo de nega Minha nega Minha nega Te amo Te amo Te amo Te amo Demais Eu te amo Te amo Te amo Te amo Demais Eu te amo Te amo Te amo Te amo Demais Eu te amo Te amo Te amo Te amo Demais Minha nega Oh Pra tocar nos paredões Para curtir E nem que a sucessa Chama de ser farra Do piseiro Ao que for Portal Porrozão Com a vida